Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui na Gamescom Latam, perto da área business, pra abordar esse jogo muito bacana chamado Cronion. Se vocês quiserem mostrar aí a imagem da gameplay rapidinha, dá pra gente mostrar um pouquinho, um joguinho muito bacana. E eu estou aqui com o Rafael. Meu nome é Andréia. Rafael e Andréia são os desenvolvedores lá da Fatech Carapicuíba. Queria perguntar pra vocês dois, assim, como é que foi um pouco da jornada de desenvolvimento desse jogo, como é que vocês criaram, quais foram as ideias e por que ele vai estar disponível pros alunos da faculdade? A ideia principal é fazer um jogo Metroidvania que se aprofunda mais em alguns elementos do nosso cotidiano e também na subjetividade de algumas coisas. Então, por exemplo, o nosso jogo, ele tenta explorar a subjetividade do conceito tempo. Então a gente aborda dentro do jogo como cada tipo de pessoa consegue enxergar o tempo e como o tempo afeta ela. Então um exemplo que eu gosto da bastante é, por exemplo, uma pessoa que não tem tanto tempo assim de vida, ela vai enxergar o tempo de uma forma diferente, por exemplo, do que uma pessoa que tem muitos anos pela frente e tudo mais, como também uma pessoa que se fosse imortal, por exemplo. Então, pra uma pessoa imortal, o que seria o tempo? O tempo não seria nada, né? Não afeta. Agora, pra uma pessoa que não tem mais tanto tempo assim de vida, já é algo mais importante, algo mais valioso. E a gente tenta trazer pro nosso jogo esses conceitos que não são muito abordados em jogos que abrangem viagem no tempo. Então a gente tenta abordar esses elementos que tem no nosso jogo. E como é que foi um pouco dessa jornada, Andréia? Explica pra gente. A jornada, ela foi um pouco desafiadora. Por quê? Por se tratar de um... O nosso jogo, ele começou a ser feito antes da faculdade. Antes de começar o semestre. Aí teve aquelas questões de grupo e... Como posso explicar uma questão... Algo... Não seria impossível. Só que é um pouco difícil de fazer. O nosso... A NewGnap só tem dois integrantes. Por se tratar de ser só dois integrantes, acaba sendo um pouco difícil de fazer. Por quê? É questão de game design, roteiro, design... Eu vou ser sincera. Cada um aqui tem um... Tem uma questão. Eu sou roteirista e programadora. Ele é game designer. E nós não somos artistas. A parte mais difícil pra gente foi o design. Foi a arte. Foi a arte. Ele fez a arte sozinho. Ele não é artista. Ficou muito bom. Não é só porque é nosso jogo, mas ficou muito bom. A harmonia das cores que ele conseguiu trazer. E foi... Sem ser... Ele não é artista. E ele conseguiu. Por isso que eu não acho que o nosso jogo é impossível de fazer. Só que nós precisamos de mais gente. Pro nosso grupo aqui. Pra Newgneb. Pra ajudar. A trazer mais... Mais ideias. Mais ideias. Mais... Tudo que vim é bom pra gente. A gente sempre agrega. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabendo dessas dificuldades de desenvolver o game. O que vocês estão achando da vinda pra Gamescom Latam? E o trabalho da professora Erika com vocês. Vai lá. Agora é o momento de brilhar. No começo. A Erika. A gente estava pensando em ser outro orientador pro nosso jogo. Só que a questão da Erika já estar dentro do mercado de jogos. Fez a gente escolher ela pra ajudar. Porque a Erika ela tem muito trabalho. Ela conhece muitas pessoas e ela iria ajudar a gente. Então a gente começou a conversar com a Erika sobre isso. Sobre a Newgneb. Sobre o Cronium. A Erika ela é incrível. Ela é incrível. Ela é a primeira mulher da área de jogos que eu conheço. Na verdade ela é a única que eu conheço. E talvez seja por isso que ela inspira a gente. Quer acrescentar? Quero. Então. É a primeira vez. Acho que eu venho pro evento de jogos. E assim. Eu tô achando muito legal. Porque eu já conheci outros game designers. Já conversei. Até o game designer que eu troquei uma ideia. Ele tá expondo o jogo dele. Eu achei legal conversar. Entender mais como funciona a cabeça de outras pessoas. Que tá na mesma área que eu. Que é o game design. Achei legal também ver jogos que já estão funcionando. Ou estão a um passo de serem lançados. E serve tudo isso aqui como inspiração pra gente. Pra New Gnep. E pras outros estúdios. Outras empresas. E tudo mais. Tá certo. Então. Entrevistamos os desenvolvedores de Cronium. Gente. Aqui na Games com Latam. Parabéns pelo trabalho. Gente. Espero que vocês encontrem aí novos apoios. Pra gente fazer essa cena brasileira de games. Gente. Gostaram do vídeo? Curtam. Compartilhem. E postem nas redes sociais. Gente. Até mais. Tchau, tchau.